Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Maria Ferreira. Quem está chegando agora aí no canal, seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Que Jesus abençoe cada um de vocês que estão aí no canal, tá bom? Então, a nossa aula de hoje vai ser o lírio asiático, tá? Vou dar uma levantadinha aqui para mostrar a vocês. Ó, vai ser essa aulinha. Está muito linda, está imperdível. Então, se você estiver gostando, deixa aquele like, compartilha. E que não é inscrito, está chegando agora, gente. Está esperando o quê? Se inscreve e ativa o sininho também, tá? Para você ficar por dentro de toda novidade aqui do canal, tá bom? Então, vamos para a aula. Eu vou mostrar a vocês aqui o que eu utilizei, certo? Para fazer essa linda aula, coisa simples, sem frisador, certo? Ó, aqui está os moldes, tá? O molde da pétala menor, da média e aqui é da folha. Porém, essa folha, se você quiser fazer ela maior ou menor, fica aí a sua opção, tá bom? Você decide aí como você quer. Quiser aproveitar e tirar um print aí desse molde aqui, ó, fica à vontade também. Dá pausa no vídeo e tira o print, tá bom? Ó, nós vamos utilizar aqui, ó, um pouco de areia preta para a gente fazer o nosso pestilho. Mas você pode usar a areia amarela também, o que você tiver aí para a gente fazer esse negocinho lindo aqui, ó. Você está vendo? Ó, certo? Esse daqui eu já deixei pronto para mostrar para vocês, para não ficar suspendendo o celular direto aqui para mostrar a flor ali, tá? E aí você vai precisar também de um palito para a gente marcar o verde musgo. Eu vou usar esse verde maçã, esse verde maçã eu coloquei um pouquinho de dourado dentro para dar aquele charmezinho, né? Aquele brilhozinho na flor, tá? Vou usar cola instantânea, você pode usar cola instantânea da marca que você quiser, qualquer uma marca eu uso aqui e eu achar, tá? Vou usar um pouquinho de preto para fazer as pintinhas de dentro, tá? Tesoura, bucha, tá? Duas buchinhas, uma para pintar folha e uma para pintar flor. Vou utilizar esse laranja e vou utilizar também o EVA laranja, certo? Só que essa tinta laranja foi uma mistura que eu fiz, então ela está mais forte do que o próprio EVA laranja, tá? Então vai dar aquele tchan na nossa flor, tá? E eu vou utilizar também um fio de antena que o caule dessa flor é grossinho, aí eu já juntei o útil com o agradável, né? Que eu tenho um monte desse fio aqui, então nós vamos usar esse fio. Eu já tenho ele aqui encapado, tá? Com a fita crepe, você vai precisar também da fita crepe, certo? Não vai esquecer. Ou se você preferir também, você pode usar a fita floral, tá bom? Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui uma folha para vocês, certo? Que é a mesma coisa e vou mostrar e vou tirar uma dessas pétalas, porque é o mesmo processo. Então não adianta eu marcar as três e fazer se o resultado vai ser o mesmo, tá? Então eu vou tirar aqui, ó, vou marcar aqui, ó, uma folha, tá? Lembrando que para a gente fazer o nosso botão eu uso essa pétala menor, tá? Eu vou usar a pétala menor para a gente fazer o botão. Você marcou, você vai fazer uma nervura no meio aqui, ó. Ó. Uma nervura bem forte. E aqui você vai fazer a nervura da folha, que não precisa ser muito junta uma da outra, tá? Pode ser distante, certo? As linhas também das nervuras não precisam ser uma na direção da outra, ó. Desse jeito, tá vendo? Aqui agora a gente pinta, tá? Mas antes eu vou cortar logo a pétala aqui para vocês verem. Porque aí a gente já pinta tudo de uma vez só. Ó, para fazer a nossa pétala eu vou cortar uma só, porque já tem ali as outras prontas. Para fazer uma flor dessa você vai precisar de seis pétalas, três da pequena e três da maiorzinha, tá? Para fazer o botão você vai precisar de três da pequena. Utiliza um EVA por baixo na hora de você fazer essas marcações aqui, ó. Que vai sair, suas nervuras vão sair perfeitas, certo? Pessoal, as pétalas você vai fazer duas tirinhas, tá vendo? Uma do lado do outro certinha, tá vendo? Ó. Aqui a gente, no meio dessa nervura aqui, a gente vai vir com verde maçã, certo? Pintando esse meinho aqui, ó, certo? Aí, no botão, na pétala da flor você vai fazer a mesma coisa, ó. Vai fazer duas tirinhas, ó, certinha, não muito larga. Não precisa fazer larga demais, tá? Faz bem marcado, tá? Ó. Tá vendo? Duas tirinhas, pronto. Para o botão você só vai fazer esse processo aqui, tá vendo? Essas duas tirinhas do meio. Para a pétala da flor, você vai pegar e vai fazer uns riscos, tá? Tipo assim, ó. Não precisa ser, é, junto, ó. Bem distante uma da outra, tá vendo? Como se fosse a folha, porém você vai fazer distante, certo? Distante e assim, ó, meio, meio reto mesmo, ó. Meio reto, tá? Ó. Faz uma marca, não precisa também ser muito forte, tá? Só para a pétala não ficar muito lisa. Ó. Certo? Aí agora você vai vir com a sua tinta laranja. Vim com a buchinha. Pega aqui a buchinha, ó. Ó. Vou pegar essa menorzinha aqui. Eu não gosto da bucha grande demais. E aqui você vai tirar o excesso da sua tinta, tá? Ó. E aí você vai pintar ela nas laterais, ó. Você vai pintar aqui embaixo. Aqui é a pétala, tá? Não é o botão. Ó. Vou pintar o fundo até certo meio, tá vendo? Aí eu vou vir aqui, ó. Na pétala laterais. Ó. E aí eu venho passando de leve para tirar o excesso. E ficar esse clarinho no meio, tá vendo? Ó. Pronto. A pétala está pintada. Do outro lado você faz a mesma coisa, tá? E esse daqui você também faz a mesma coisa, ó. Pinta as laterais. E pinta o fundinho aqui, ó. Ó, pessoal. Aqui agora, ó. A gente vai vir com o nosso verde maçã. Tá? Ó. Se você não tiver um pincel bem fininho, você corta desse jeito aqui a bucha, tá vendo? Bem fininho aqui, ó. E aí você pega seu verde aqui, ó. Tira o excesso, ó. Ó. Tira o excesso. E vem entre essas duas linhazinhas que você fez aqui, ó. E aí você pinta. Ó. Tira o excesso da sua bucha para não ficar muito forte, tá? Ó. Desse jeito, tá vendo? E aqui embaixo você puxa também aqui, ó. Pinta um pouquinho do fundo, ó. Até certo meio para ficar um verde bem clarinho, ó. Desse jeito, tá vendo? Aí você vai fazer esse processo na pétala também, tá? Ó. Pinta o meio. Para ficar um verdinho bem suave. Ó, pessoal. Tá vendo? Desse jeito, tá vendo? Essas três aqui é para o botão. Essa daqui é para a flor. Dessa daqui você vai cortar seis. Que é três dessa pequena e três da maior, tá? Essa daqui é a menor. Que é essa daqui, tá? Ó. É o mesmo tamanho, certo? Agora feito isso aqui, você corta, ó. Recorta na marca certinha. Que não vai ter erro, tá? Já pintadinha, tá? Ó. Essas daqui, ó. Essas três que é do botão, eu não vou fazer aquelas pintinhas dentro, tá? Não precisa. Tá? As pintinhas eu só vou fazer nessa daqui para vocês verem, certo? Agora a gente vai pegar aqui, ó. E vai pintar a nossa folha, certo? Pintei o outro lado também, certo? Aqui agora também é só recortar. Corta na marca do molde certinho, tá? Inclina a tesoura assim um pouco. Ó. Se você quiser sua folha menor também, você pode fazer menor, tá? Não esquece de pintar essas laterais, tá? Pintei todas, certo? A folha e as pétalas. Você vai utilizar aí uma prancha, né? Para você aquecer o seu EVA, certo? Aí aqui, ó. Enquanto a minha prancha esquenta, eu vou mostrar aqui a vocês, ó. Ó. Mais ou menos aqui, ó. Oito centímetros de comprimento. E seis, cinco e meio, cinco e meio de largura, tá? E aí você vai cortar ele desse jeito aqui, ó. Descartar uma parte e deixa outra, ó. Descartar uma parte e deixa outra, tá? Ó. Tá vendo? Desse jeito. Ó. Pronto, ó. Cortei desse jeito, tá vendo, ó? Do mesmo jeito desse daqui, ó. Fica pesadinho. Aí você pega e tira essas pontas, tá? Para ficar tudo de uma altura só, ó. Ó. Além de ficar tudo de uma altura só, as bolinhas que você vai botar aqui, que você vai fazer, vai ficar maior. Você pega a sua areia. Eu vou usar areia preta, gente, porque eu acho que vai combinar com as pintinhas, mas você pode usar amarela também. Aí eu boto cola aqui, ó. Bem na pontinha, ó. Eu gosto de cortar assim com esse espaço, para poder não ficar grudando, né? Uma na outra, quando você coloca a cola e bota na areia. E aí você pega aqui, ó. Vira a areia assim, ó. Coloca. E deixa lá ela grudar para fazer essas bolinhas, tá bom? Se você quiser essas bolinhas maior, é só você ir botando cola e ir correndo na areia, que ela vai sempre ficando maior, tá? Ó. Ó, tá vendo? Aqui, se eu quiser maior, é como eu falei. Vai botando cola e vai colocando. Que aí ela vai ficar desse jeito. Ó. Feito isso, eu vou vir com o meu verde clarinho. Meu verde maçã, no caso, ó. E vou dar uma pintadinha aqui, ó. Ó. Até certo meio. Aqui vai ser o lado que vai ficar para fora. Certo? Ó. Tá? Esse lado vai ser enrolado, não precisa. Ó. Enquanto seca aqui, ó. Eu vou modelar aqui o nosso botão. Certo? Ó como a gente vai fazer. A gente vai dobrar o lado pintado para dentro. Tá? Ó. O lado pintado para dentro. E aí você vai dar um calorzinho aqui nele, ó. Não precisa nada de mais, tá? Só para deixar ele envergadinho assim. Ó. Só para ele ficar assim, ó. Tá vendo? Só isso. Mais nada. Em todos você vai fazer a mesma coisa, ó. Todos os três a mesma coisa. Tá vendo? Ó. O pintado está para dentro. Tá vendo? Agora para a gente armar nosso botão, a gente vai fazer o quê? Ó. Você vai botar a cola aqui, ó. Na beiradinha, tá? Ó. Pelo lado que você dobrou, tá? O lado sem pintar, você coloca a cola na beiradinha, ó. Pronto. Colocou a cola aqui, ó. Aí você vem com a outra e coloca aqui, ó. Do lado, ó. Ó. Vê a ponta certinha, se está certo, ó. Ponta com ponta. Ó. E aí você, ó, cola. Ó. Ó. Se passar um pouquinho, não tem problema. Você tira depois com a tesoura. Porque aqui a gente vai ter que cortar mesmo, porque é para ficar fininho, né? Na hora de colocar o caule. Ó. Tá vendo? Olha. Ó. Aqui você tira também, para ficar reto. Aí você vem de novo com a outra e cola aqui, ó. A mesma coisa. Coloca a cola aqui, ó. Na beiradinha. Tá? Ó. Colocou a cola na beiradinha. Vem aqui, ó. Na ponta. Certinha. O meu ficou um pouquinho fora do lugar. Tá vendo, ó. Porque quando eu botei, já era. Essa cola, você botou, colou. Se você não for rápido, você não consegue tirar mais. Ó. Ó. Tá vendo? Se você quiser encher aqui, ó. Para ele ficar gordinho, você enche. Se não, você vai fazer esse processo que eu vou mostrar aqui a vocês, tá? Coloquei as três. Tá vendo? E aqui agora eu vou colar uma na outra aqui, ó. Ó. Vou pegar aqui, ó. Você vem, ó. E cola. Ó. Passou um pouquinho aqui. Eu venho com a tesoura e acerto. Ó. Aqui também foi o que saiu, ó. Eu venho e retiro aqui certinho, ó. A beiradinha. Recorto. Ó. Para ficar bem retinho. Ó. Tá vendo? Olha. Nosso botão. Aí, como eu falei. Se você quisesse encher ela antes para poder ela ficar gordinha, você ia encher e ia ficar perfeito também, né? Mas, tem outro jeito de você fazer se você não quiser encher. Porque se você encher, você tem que encher de algodão ou de papel higiênico. Não vai encher de pedaço de EVA. Não vai encher de pedaço de EVA porque senão vai ficar com ponta. Vai ficar grosseiro, tá? Ó. Ficou aqui o lugar da gente enfiar o nosso caule. Aí, eu vou fazer o quê? Vou esquentar, ó. Aqui. Vou esquentar aqui. Vou esquentar aqui. Vou aquecer bem. E vou soprar nesse buraquinho aqui, ó. Tá? Então, essas partes vão vir para fora. Ela vai ficar gordinha. Tá bom? Ó. Eu vou esquentar aqui, ó. Ó. Pode deixar ficar bem mole. Ó. Que é para dar tempo você esquentar também os outros. Ó. Esquentei. Aí, eu venho aqui e sopo. Ó. Aí, você soprou. Aí, você segura, ó. O lugar que você soprou, que é para ficar gordinho. Ó. Se você quiser gordinho assim, você faz gordinho. Se você não quiser, você faz menos. Assopra menos, que vai ficar menos gordinho, tá? Se tiver algum lugar escapando, não tem problema. Porque depois que você encher e ela ficar gordinha desse jeito e esfriar, vai continuar assim, ó. Gordinho desse jeito, tá? Ó. Aqui já está aberto, ó. Tá vendo? Você vê que está aberto, mas ele continua gordinho. Tá vendo? Se você não amassar para poder machucar, vai ficar tudo certo. Vou vir aqui, ó. Com meu pedaço de arame. Vou colocar aqui dentro. Ó. Vou botar aqui dentro. Tá vendo? O encaixe certinho. Aí eu vou botar cola aqui, ó. Vou colocar cola. E aí eu vou enfiar ele aqui até o tamanho que eu quero. Tá? Ó. Pronto. Vou enfiar até aqui, que é para ficar fixo. Eu quero esse curtinho. Tá? E aí você cola aqui, ó. Colou, ó. Pronto. Tá vendo? Aí você vem agora com a fita crepe. Enrola ali para fazer o acabamento, tá? Eu gosto de rasgar a fita crepe, ó. Eu gosto de rasgar a fita crepe, ó. Dividindo, ó. Em duas. Porque fica um acabamento mais delicado, né? Ó. Aí eu venho aqui, ó. E aí essa fita crepe aqui eu pego, ó. E já, e já pinto, ó. Tá vendo? Para ficar tudo de uma cor só. Ficou um botão bem gordinho, tá? Agora eu vou mostrar a vocês como eu friso a minha flor. Ó, a minha pétala, tá? Você vai dobrar. Tanto a folha como a pétala você vai dobrar para esquentar, tá bom? Porque senão vai sair a marca de dentro. A nervura que você fez. Ó. E ela já vai ficar no formato certo, tá? Esquenta bastante aqui a ponta. E aí você pega e faz isso, ó. Ó. Só isso aqui, ó. De leve, ó. Segura. Espera ela esfriar. Ó. Tá vendo? A maior, gente, a pétala maior é a mesma coisa, tá? Por isso que eu só estou fazendo uma. Olha. Tá vendo? Não fica a marca de dedo, fica lisinha. Olha. A folha você faz a mesma coisa. Você dobra porque senão vai sumir tudo isso aqui, ó. Você dobra. Que ela vai ficar na mesma posição também. Ó. Esquentou. Cuidado pra não queimar o dedo. E aí você vai fazer isso, ó. Essa folha desse lírio, ela não é uma folha envergada. Ela é uma folha meia retinha, tá? Aqui eu esquento aqui, ó. E faço esse processo que é pra ela só não ficar muito colada no meio das outras folhas, ó. Mas é só isso aqui, gente, ó. Tá vendo? Ó. Aqui agora a gente vai colocar as pintinhas. Ó, pessoal. Esse preto aqui é uma mistura, tá? Que eu fiz. Ele é dessa cor, ele é meio amarronzado. Mas depois que você coloca, que você utiliza na flor, ela... Depois que seca, na verdade, ele fica preto, tá? Ó. Então, eu botei aqui, ó. Um pouquinho no lugar, ó. Só vou usar em uma folha mesmo, tá? Então, você vai fazer o quê? Com o palito bem fininho, a ponta, você vai triscar e vai fazer isso, ó. Você vai subir uma carreirinha até certo meio, ó. Ó. Fazendo umas pintinhas no formato de um... De um carocinho de machiste, tá vendo? Ó, compridinho, no caso, ó. Ó. Aí você vem subindo, ó. Não precisa vir até a ponta, não. Até aqui tá bom. Agora aqui, ó, no meio desse vazio aqui, você faz outra pintinha, mas com a direção diferente, ó. As pontinhas viradas pra aqui, pra beirada, ó. Ó. Tá vendo? As pontinhas viradas, ó. Ó. Tá vendo? E aí você vai fazer a sua pétala toda nesse processo. Ó. Evita botar as pintinhas em cima dessas nevuras, tá? E aí você vai fazendo assim, ó. E aqui você bota uma reta. Na ponta. Se você quiser botar mais até aqui assim, encher a folha toda, também pode, ó. Vai ficar bem legal. Tá vendo? Certo? O outro lado você faz a mesma coisa. Vem com uma carreira de pintinha reta no canto aqui, ó. Ó. Não muito perto uma da outra, porque na mesma direção vai vir outra, tá? Ó. Tá vendo? Agora, você vai vir com ela viradinha pra aqui, ó. Olhando pra beirada da folha, ó. Entre essas pintinhas. Tá vendo? Ó, pessoal. Aqui estão as outras folhas. Ó. Três da pequena. Essa foi a que a gente fez agora, tá? As pintinhas ainda tá molha tinta. Tá? Três da pequena. E três da grande. Ó. Então, seis. As grandes, eu pintei essa partinha aqui de meio verdinho, tá vendo? Já essas daqui, ó. Não precisa, tá? Você só pinta mesmo de laranja um pouquinho. Certo? Ó. Tá bom? Então, aqui está. Vamos armar a nossa flor. Olha. A gente começa com as menores, tá? Essa é a maior, que é a última. Certo? Então, você vai pegar aqui, ó. Você vai colocar a cola no lado que não tá pintado, tá? E aqui a gente vai enrolar. Ó. Enrola aqui, ó. Coloquei aqui nosso pestilho, ó. Tá vendo? Ó. Agora, você vai vir, lembrando que aqui é pequena, tá? Ó. Coloca a cola. E aqui você cola bem na emenda, ó. Ó. Colou. Puxa um pouquinho assim pra fora, ó. Pronto. Ó. Tá vendo? Agora, aqui do lado, você vai colocar a outra, tá? Aí. A mesma altura aqui, ó. Do lado. Ó. Colocou, ó. Vem aqui, ó. Dá uma puxadinha também, ó. Cola bem embaixo também. Agora, as maiores, você vem intercalando, tá? Ó. Sobeu só o espaço dela, tá vendo? Você vem aqui, ó. O fundo, a mesma direção. E faz a mesma coisa. Ó. Dá uma puxadinha também. Olha. Essa é as três, a primeira camada. Tá? As três pequenas. Agora, a gente vai vir com as maiores intercalando, certo? Coloca um pouquinho pra baixo aqui, ó. Ó. Um pouquinho mesmo, ó. Tá vendo aqui a distância, ó? Ó. Um pouquinho pra baixo. Como elas são as maiores, ó. Tá vendo? Aí você vem e coloca a cola aqui, ó. 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 Coloca um pouquinho pra baixo do que as outras. Ó. Vê o meio aqui, ó. Certinho. E aí você cola. Ó. Tá vendo? Vê a tirinha verde pra ficar no meio certinho aqui. Entre uma e outra, tá vendo? Olha. Coloquei a última. Ó. Tudo na mesma direção, tá vendo? As de baixo. Um pouquinho. Abaixo. Olha. Ó que linda, gente. Fala sério. Perfeita, gente. Aqui agora você pega o... A tirinha do EVA... Da fita. Que você rasgou. E você vai fazer esse acabamento aqui, ó. Acerto. Olha. A gente agora vai vir com nossa tinta. Pega sua tinta verde musgo, ó. Com a parte cortadinha assim, ó. E aí você vai, ó. Pintar aqui certinho, ó. Só roda a flor, encosta a bucha. E roda a flor só, ó. Ó. Pra não manchar a sua flor, tá? E agora aqui você vem e pinta o restante, ó. Ó, pessoal. Aqui eu tenho mais duas folhas. Ó. Aí você vai entortar aqui e aqui você rasga, ó. Na hora de colocar a sua folha, tá? Pra o acabamento... O acabamento ficar legal. Não ficar grosso, tá? Aqui agora, pessoal, ó. Eu vou colar aqui, ó. Eu vou prender. Ó. Tá vendo? Eu vou prender ele aqui, ó. Ó. Certo? Um botão na flor. Só que eu quero um pouquinho mais alto aqui, ó. Aí eu vou fazer o quê? Vou pegar uma faca. Ó. E vou cortar aqui, ó. Pra não ficar muito grosseiro, ó. Com cuidado aí pra vocês não se machucarem. Tá vendo? Cortei aqui. Aí aqui eu venho, ó. Coloco cola. Ó. Coloco cola aqui. E vou colar aqui, ó. Na altura da flor que eu quero. Aonde eu quero, ó. Vou colar ela aqui, ó. Ó. Colei aqui. Venho com a fita crepe. Ó. E aqui eu vou prender. Coloquei aqui, ó. Insolei. Agora eu venho com a minha tinta. E pinto pra ficar tudo mundo de uma cor só. Certo? Eu virei um pouquinho aqui, ó. Tá? Mas aí você pode virar os dois lados. E vai ficar desse jeito, ó. Aí agora você vai vir com a sua folha. Eu vou colocar uma folha aqui. Tá? No botão. No galho do botão em cima. Ó. Vou colocar uma folha aqui. E aqui você prende. Tá? Lembrando que a folha é nessa sequência, ó. Uma aqui, ó. Do lado. Desce um pouquinho e coloca a outra. Do outro lado a mesma coisa. Desce um pouquinho e coloca a outra, tá? Só que não vai dar pra mim fazer essa sequência pra vocês verem. Porque essa arte que eu fiz é pequena, tá? Ó. Coloca a fita aqui, ó. E aqui você insola, ó. E aí você já pinta logo também. Aqui eu vou colocar outra, ó. Tá vendo? E aí, pessoal. Vocês vão fazendo nessa sequência aí. Então, o jeito de armar aí. Fica a sua preferência. Você vai armar do jeito que você achar melhor. Dependendo também do modelo do seu vaso, tá? Puro. Tá vendo? Ó. Aí eu vou cortar mais aqui esse caule. Ó. E aí eu vou prender. Tá vendo como ficou? Ó. O botãozinho tá gordinho ainda, ó. Ó. Certo? Ficou perfeito. Eu amei. Espero muito que vocês gostem, certo? Aí eu fiz curtinho assim, ó. Eu vou suspender aqui o celular aqui pra vocês verem como ficou. Olha. Então. Eu não botei, ó. Eu não botei folha aqui, ó. Porque eu vou colocar essa arte de flor aqui, ó. Ó. Vou entortar ela um pouquinho pra cá. Pra frente, ó. Ele tem que ficar bem tortinho a arte. Certo? E aí eu vou prendê-la aqui, ó. Vou chegar as folhas pra lá um pouco. E aqui eu vou enfiar na minha areia. Ou você, na sua gila aí, se você tiver. Tá? Ó. Eu vou arrumar direitinho aqui e trago pra vocês verem como vai ficar, certo? Então, pessoal. O que vocês acharam do meu arranjo? Do meu lírio asiático? Olha. Ficou perfeito, certo? Se eu quiser tirar esse botão e essa flor e colocar aqui atrás, ó. Pra fazer um arranjo de mesa, eu também posso colocar que vai ficar perfeito, certo? Porque se eu tirar ele aqui de trás, ele não vai fazer falta nenhuma porque ele já tava bonito daquele jeito, né? Então, se eu tirar, eu acho que vai ficar muito legal, certo? Mas a nossa aula de hoje foi essa. Eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostaram, deixa aquele like, compartilha e deixa aí o comentário de vocês o que vocês acharam do meu lírio asiático, tá bom? Então, essa foi nossa aula. Fica com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Jesus abençoe todos vocês.